Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje eu vou fazer pra vocês a resenha que vocês me pediram muito, assim, absurdamente Que, né, primeiro que da Alexa, por incrível que pareça, me pediram mais pra fazer do Kindle Sim, o Kindle é um aparelho que muita gente tem curiosidade em ter, em usar Eu mesma era essa pessoa, não julgo Então, nada mais justo do que a primeira resenha ser dele, né Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês Ele tá com plástico, tá? Mas ele é anti-reflexo, tá bom? Vamos começar, então, esse vídeo Roda o minuto Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal A gente tá rumo a 2K, pelo amor de Deus, gente Vamos fazer isso acontecer, entendeu? Vamos lá Força, foco e fé, entendeu? Vamos junto comigo aqui Seguro na minha mão, que eu seguro na sua E não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com teu amigo Falar assim, ó, essa menina aqui, ela dá dica de tudo que você imaginar Vai lá, sai, você não vai se arrepender e é sobre isso Enfim, então vamos lá Gente, então, o meu Kindle é da décima geração, tá? Tá aparecendo o código dele aqui na tela Que, né, pra você comprar case pra ele, acessórios Você tem que saber esse código São vários, né, são vários Kindles que tem aí O meu é da décima geração, tá? É um dos mais novos, se eu não me engano O valor dele atualmente é R$399 E eu paguei R$289 na Black Friday Eu lembro que ano passado ele tava mais em conta Mas infelizmente, né, não tinha condições para comprar Agora que eu estou trabalhando, não tenho minhas condições Então agora eu vou te comprar E ainda assim achei o preço razoável pela qualidade dele Gente, então, vamos lá Primeiro O Kindle aqui, ele tem o localzinho pra carregar Aqui é o sinal de ligar, né, ligar, desligado E esse botãozinho aqui que você ativa ou desativa o seu aparelho Então, você clica aqui Ele vai aparecer aqui, ó, ativação Esse é o livro que eu tô lendo agora da Mongecoin Gente, é muito bom esse livro, tá? Eu coloquei senha, vocês podem colocar senha no aparelho de vocês também Coloquei por segurança, tá? Mas geralmente não precisa Principalmente que eu não tô carregando meu para os lugares ainda Então, assim, calma Essa é a tela inicial do Kindle, né? Tá dando pra vocês verem aí Essa é a tela inicial dele Aqui tem a porcentagem de bateria Gente, desde o dia que ele chegou Que foi domingo, né? Domingo, ele continua Ele tava com 30%, ele tá com 18% A marca promete, né? A Amazon promete que ele dura uma semana sem carga E acho que é bem isso Porque se eu recebi ele com a carga menos da metade E ele já tá durando isso tudo Vai quase dar uma semana já Então você pode ter certeza que ele dura muito mais do que uma semana sem carga O que é perfeito Outra coisa, né? Aqui mostra a hora O Wi-Fi Ele precisa ter uma conexão Wi-Fi Pra você poder baixar e acessar a loja Mas você não precisa de conexão Wi-Fi Pra você ler seus livros, né? Isso é perfeito E é isso Aqui, né? Tem a lojinha Aqui tá o símbolo da lojinha Dá pra vocês verem Pra vocês acessarem e comprarem seus e-books, né? Ou pra acessar o seu Kindle Um limit Vou acessar aqui pra vocês verem, ó Todos os e-books As promoções do Kindle As novidades Limits Que é a que eu uso, né? O Prime Reading E e-books em inglês Que tem também Então aqui tem várias, né? Ó Tem vários livros aqui De acordo com O gosto da pessoa e tal Aqui eu clico no xizinho E aqui tá minha biblioteca, né? Com os meus livros Você pode criar lista de leitura Com e-books que você deseja ler Então é bem legal também Aqui tem as recomendações Que recomenda baseado nas últimas Coisas que você baixou É bem legal também E aí É isso Aí vamos aqui na minha biblioteca Pra vocês verem Bom Aqui eu quero mostrar pra vocês O seguinte Vocês tão vendo Que aqui tem alguns e-books Do Kindle Limits E tem alguns Alguns outros livros Que eu já tinha comprado E tal E tem esses aqui Em PDF Aí você vai me falar Ana Clara Como que você fez Essa façanha Gente, então A Amazon tem um aplicativo Pra você ter no seu computador Né? No seu É... No seu dispositivo Que chama Send to Kindle O Send to Kindle Nada mais é do que Enviar para o Kindle Então você pode enviar Arquivos PDF E outros tipos de arquivo Pra você ler Do seu Kindle Isso é maravilhoso Porque Primeiro você pode ter acesso A alguns livros específicos Em PDF E talvez você não consiga ler Em nenhuma outra plataforma Mas consegue ler no Kindle Tipo, você quer ler no Kindle, né? Porque você comprou ele pra isso Então você quer usar Então é só você baixar Esse aplicativo Tá aparecendo aqui na tela O link também eu vou deixar Do Send to Kindle Aqui embaixo Pra você baixar Caso você tenha o Kindle E não sabia como fazer isso, né? Como colocar PDFs aqui É simples Fácil, prático É só você baixar o aplicativo E aí você arrasta Arquivos Pra cá Você acessa a sua conta Da Amazon Porque o aplicativo da Amazon É tudo certificado Não tem erro nenhum, tá? Nada de vírus Nada de nada É só você realmente baixar Colocar os seus arquivos E já vai direto Pro seu Kindle Tá bom? E aí vamos lá Eu vou mostrar pra vocês A diferença de um PDF Que tem letras menores Pra o livro do Kindle mesmo Tá? Vamos lá Vamos pra esse Esse é o livro que eu tô lendo Esse é o tamanho da letra Tá? E aqui, por exemplo Quando eu vou clicar na tela Se eu clico de um lado Ela vai Se eu clico do outro Ela vai pra frente, né? Se eu clico no lado esquerdo Vai pra trás No direito Vai pra frente Enfim E aqui, quando você clica Na parte superior Aparece biblioteca Você pode fazer marcações Demarcar Fazer pesquisas E aqui também tem, ó Você pode colocar informações Sobre os ebooks As notas e os destaques As configurações E compartilhar esse livro também Se for recensar E aí Você volta Se você achar necessário Beleza? É só você voltar E pronto Gente, se tiver dando brilho Me desculpa, tá? Quanto que eu tô Eu tô tentando não dar Mas enfim E aí Outra coisa Quando você clica nessa parte de baixo Você pode colocar ele no modo avião Você não recebe nenhuma notificação aqui Nenhuma Mas Pra caso você esteja No avião e tal E achar seguro Tem aqui pra você ativar A questão do brilho É uma das questões Que mais eu amei Porque Eu tenho problema de visão Eu tenho Ai, qual que é o nome? Milpia Eu tenho milpia E meus olhos ardem muito Pra ler algo Durante a noite E o bom dele É que ele não arde meus olhos A luz dele é incrível Então você pode colocar Com mais brilho E menos brilho De acordo com a sua preferência Esse brilho 6 Pra mim é perfeito Durante o dia Durante a noite É perfeito Então você pode alterar aqui Mas já lembrando Que a luz do Kindle Ela é especializada Pra você ler E não forçar seus olhos Então por isso que eu queria muito ter ele Porque Eu queria ler PDFs Mas No tablet era Esforçar um pouco Minha vista Eu não conseguia ler tão bem Então Ele é perfeito Então aqui também tem Todas as configurações E sincronizar também Pra ele atualizar E tal Ele tem várias atualizações também Então você pode atualizar E aqui ó Tá o meu nome né Kindle Diana O 3 de dezembro A data E o hora E é isso Agora É E aí é basicamente isso Aí tem os livros né E aí eu vou mostrar pra vocês O PDF Como é que é Olha só Tá vendo que a letra É bem menorzinha Só que ainda assim Eu consigo ler perfeitamente Tipo Eu consigo ler Numa boa Deixa eu ver se eu consigo É Aí aqui você pode ter orientações Entendeu? Você pode dobrar Você pode colocar com margem Sem margem Mais contraste Você pode organizar assim Da forma que você achar melhor Aí é isso E aí você vai passando aqui Com o dedinho mesmo Indo e voltando Voltamos aqui E vamos aqui para a tela inicial Só pra mostrar pra vocês Ó Aqui vocês podem fazer Lista de leitura É Navegar pela web também Pra vocês encontrarem Criar nova coleção Configurações E também É Olhar termos E se vocês quiserem ler Os termos legais também Do Kindle E é basicamente isso Dúvidas também Vocês podem acessar aqui Em todas as configurações Ó Vocês podem É Alterar Tá vendo? Opções de leitura Idiomas Acessibilidade Se for paz Também pode ter um controle É Tem ajuda Aqui Entendeu? Então você vai É Se você tiver alguma dúvida Algum receio Você coloca aqui E é isso E aí é só você aproveitar O seu Kindle Eu tô lendo aqui Né? Já falei pra vocês Que eu tô lendo esse livro Da Monja Coen Se vocês não conhecem A Monja Coen Conheçam Ela é maravilhosa Tô lendo esse livro dela Então tipo assim Fala sobre Como aprender O livro agora E respeitar o agora E ele é um livro Muito detalhista Que fala tipo Eu amo leitura gente Eu sou assim Fissurada em leitura Inclusive se vocês quiserem Indicação de livros Eu sempre dou várias No Instagram Inclusive me segue lá Tem um destaque meu Que chama Bucks Time É só de bula É só de books Ó Esqueci de falar até No português É cheio de livros Tem livros de tudo quanto é jeito E tudo quanto é gosto Então vocês podem acessar lá Que tem muito livro bom E enfim Tá? Gente Eu sei que muita gente ainda Prefere ler o livro físico Eu também prefiro Eu sou apaixonada De livro físico Mas a gente sabe Que eu Às vezes Por gasto mesmo A gente acaba preferindo Pegar um PDF E nada melhor do que Ler com segurança Sem afetar a vista Sem atrapalhar em nada Sem Asegurando nossa saúde Então por isso Que eu prestei muito No quinto Ele é muito levinho Importante salientar isso Eu comprei na cor branca Mas tem outras cores Comprei uma capa pra ele Tô esperando chegar Assim que chegar Eu mostro pra vocês Que a capa é linda E eu comprei por um prestaço Então eu vou mostrar pra vocês Assim que chegar E é isso Aí Basicamente E outra coisa Muito importante Pra falar pra vocês Que eu achei muito legal Quando Por exemplo Ai cansei Por exemplo Estou lendo isso aqui Mas eu cansei Não quero ler mais E você clica Aqui nesse botãozinho De novo Tá vendo Clicou Ó Ele vem pra tela Do seu livro Tem outras telas aqui Tipo Tem várias Tem vários papéis De parede E aí Ele Fica assim E o melhor Ele vai ficar assim Você vai estranhar Você vai ficar assim Meu Deus Vai ficar gastando bateria O resto do dia Não gasta bateria Isso é perfeito Sabe Tipo Ele fica com a telinha Do livro Como se ele fosse um livro É perfeito Então tem Você pode adicionar A capa do seu livro mesmo Ou outras capas aleatórias Que tem aqui Mas lembrando né Este Kindle aqui É em preto e branco Ele não é colorido Tem outras Tem Acho que tem O Papel white Que é colorido Mas gente Ele é extremamente caro Tá Então assim Pra mim Era fora de cogitação Se você tem condição De comprar Compra Eu acho que deve ser bem legal Mas aqui Ele é perfeito Eu acho esse tamanho Maravilhoso Ó Vou colocar minha mão Aqui do lado Pra vocês verem A minha mão É do tamanho do Kindle Ele é pequeno Ó Na verdade ele não é pequeno Pra mim ele tem o tamanho ideal Sabe Não é nem grande Nem pequeno Vou colocar perto do tabletzinho Aqui ó Olha o tamanho do tabletzinho E olha o tamanho Olha isso Entendeu O tablet tem 10.4 polegadas Tá O Kindle tá aparecendo As polegadas aí na tela Porque eu não tenho certeza Então vou deixar aí pra vocês Mas é isso Entende Não pra mim O tamanho dele é ideal É Sempre carregado Você pode levar com você Pra qualquer lugar Eu por enquanto Tô deixando ele com o plasticozinho Pra não arranhar Pra não ter nenhum arranhão Ainda mais que é branco Você sabe que branco sujo é demais Então tô deixando aqui por segurança E assim que chegar aqui Eu mostro pra vocês Mas é isso Tô muito feliz com a minha compra Muito realizada Eu tô lendo todos os dias De manhã De noite Na parte da tarde Se eu tiver um tempo Quando eu tô indo pra faculdade Eu levo ele Pra ler Enquanto eu espero Entre uma aula e outra Intervalo e outro Então vale muito a pena Pra quem quer praticar o hábito de leitura Mas por exemplo Ai eu não consigo levar o livro Ou ai meu Deus Eu não consegui Comprar livro esse mês Tá muito caro Não tô conseguindo O Kindle é sim Uma super solução Porque você pode baixar PDFs Você pode baixar Kindle Que é bem mais em conta Os e-books Então é bem legal Gente Real mesmo Então assim Pra mim foi uma compra Que valeu muito a pena O valor que eu paguei Foi muito justo Você pode parcelar De até 12 vezes No cartão sem juros Então assim Vale muito a pena Real mesmo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da review Eu vou deixar uma ficha técnica Aqui no final desse vídeo Pra você também Olhar ai Sobre as comparações E ver se vale a pena Você comprar ou não Mas eu já garanto Que pra mim Valeu super a pena E pra quem gosta de ler Que tem o hábito de leitura Eu tenho certeza Vai amar ter isso daqui Porque ele é um Assim Um aliado mesmo E é isso Espero que vocês tenham gostado E um beijo Até o próximo vídeo Não se esquece De se inscrever Comentar aqui pra mim Se você gostou desse vídeo E um beijo Então Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti